O cuidado paliativo chegou na vida do Dudu nos últimos três meses da vida dele, mas foi transformador. Eu falo que ela ajudou o Dudu a ressignificar a morte e ajudou a ressignificar a vida dele. É uma das maiores provas de amor que alguém pode ter com alguém, é colocar a pessoa em cuidado paliativo, porque você vai lutar por tirá-la do sofrimento e não por mantê-la viva. Independente de vida ou morte, a gente vai lidar com tudo aquilo que a gente tiver que passar de forma digna, com o alívio dos sofrimentos, com o alívio dos sintomas. Isso muda tanto a vida das pessoas, as pessoas se sentem tão respeitadas, tão consideradas, e é interessante o efeito quase mágico que isso tem. Ela ainda é vista como pessoa, ela não é mais vista como alguém que já está indo. A gente ainda vai saciar os seus desejos, a gente ainda vai olhar para você. Então isso faz toda a diferença na vontade da pessoa de continuar vivendo e dela ir em paz. A gente ainda vai olhar para você. Cuidar paliativo Cuidar paliativo seria uma competência que o profissional de saúde desenvolve para cuidar do sofrimento. A definição é dada pela Organização Mundial de Saúde. Em 2002, a OMS redefiniu o cuidado paliativo com esse sentido, que é uma abordagem para cuidar do sofrimento de quem tem uma doença grave. Nós vemos os cuidados paliativos como uma área de atuação dentro da prática médica. É a área de atuação porque ela tem uma interface com algumas especialidades médicas, com a pediatria, com a clínica médica, com a gerontologia, com a neurologia. Razão pela qual ela é conceituada ainda não como uma especialidade médica, mas como uma área de atuação. No cuidado paliativo, nosso objetivo não é apenas a parte física, como nas outras áreas da medicina, mas também espiritual, psicológica, social e emocional. Quando a gente trabalha com uma pessoa doente, a gente trabalha em equipe. Uma equipe muito profissional, muitos olhares, muita delicadeza, muita aproximação com essa pessoa. Ou seja, eu não estou ali para tratar a tua doença, mas eu estou para cuidar de você. É dar qualidade de vida mesmo, dar esse suporte, é aliviar o sofrimento, é cuidar na sua máxima essência, é prolongar, às vezes, a vida do paciente também, e prolongar da melhor forma possível. Eu acho que principalmente transformando o paciente em protagonista. Então, ele que vai dizer isso para a gente, ele que vai dizer o que ele precisa naquela hora, naquele momento, como nós podemos fazer para que esse momento seja melhor. Então, algumas vezes, vão ser sintomas físicos que ele precisa, que sejam diminuídos, melhorados. Outras vezes, ele quer um contato com o familiar distante. Outras vezes, ele só quer que a gente fique ali do lado. Eu me lembro muito de um caso, onde eu estava pensando muito sobre como modificar o tratamento para atingir um objetivo. E depois de conversar com o paciente, com a família, explicar o que eu ia fazer, o paliativista chegou para mim, sabe a única coisa que o seu paciente quer fazer? Ele quer ir ao banheiro. E o seu remédio não está impedindo que ele vá ao banheiro. Então, na verdade, todos os profissionais, o trabalho em conjunto, colocam o paciente no cerne do cuidado. Na medida em que a Constituição fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, isso, a meu ver, dá como decorrência dessa previsão o direito das pessoas exigirem um tratamento digno. Como a gente sabe que a Constituição, logo na sua abertura, fala como um dos fundamentos, prevê como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, não há como fugir dessa obrigação do Estado de fornecer esses tratamentos que garantam uma dignidade a essas pessoas. Eu e o Edu, a gente foi muito, muito próximo, o Edu, o meu primo, desde quando ele nasceu. Chegou a notícia que ele estava doente, chegou, olha, o Edu está doente, é algo muito sério. Ninguém sabia, sabe, aquele primeiro susto, ninguém sabia exatamente o que era. Mas a gente sabia que era sério, daí ele entrou na fila de transplante do fígado, a doença que ele tinha evoluiu para o câncer. E daí, automaticamente, ele teve que sair da fila de transplante. Ele ficou um ano e três meses sabendo que ele ia morrer, sabendo que ele não tinha mais. O que ele estava fazendo era só para postergar. E eu acompanhando isso tudo e entendendo esse sofrimento, daí teve um dia que eu fui até o hospital e ele estava muito mal, de cansaço de tudo, cansaço físico, emocional, que eu não aguento mais, não quero desistir, não aguento mais. E eu ouvi ali uma dor, escuta, uma dor, um pedido de socorro. E eu fui atrás de uma enfermeira que eu tinha conhecido há pouco tempo e que ela trabalhava com cuidados paliativos. E eu falava, tem alguma coisa aqui. Eu fui até ela, pedi ajuda, ela falou, calma, ele está em sofrimento, ele está com uma dor física. A gente precisa curar essa dor física dele para depois cuidar das outras dores. E é isso que o cuidados paliativos faz. Ele olha para a pessoa e não para a doença. Há três anos a gente teve um irmão internado num quadro clínico muito complicado e ele ficou na UTI por 50 dias e essa internação levou ele ao óbito. Com esse acontecimento dele, a minha mãe começou a desenvolver uma certa depressão, porque perder um filho é uma coisa que a gente não imagina o tamanho de uma dor. E junto com isso, nós temos um pai que sofre de Alzheimer e que ela vem cuidando desde 2012. E com o tempo, ela foi ficando um pouco mais deprimida, vinha medicada e tudo. E a gente sabe que saúde, ela já tem 74 anos, a saúde é uma coisa que vai debilitando com o tempo. Nós temos entrada no hospital com um quadro de pneumonia e aí, com 24 horas que ela estava no hospital, continuou tendo uma queda, um agravamento do quadro. Por insuficiência respiratória. E foi recomendado que ela fosse levada para a UTI. Ela passou por dois momentos muito graves que tiveram que ser feitas manobras complicadas dentro da UTI, mas que conseguiram salvá-la. E quando o médico falou assim, olha, a gente vai tirar sua mãe da UTI, ela vai para o quarto, vamos diminuir a sedação, vai estubar. Ela não acordou. Não acordou, eles se assustaram. E aí foram fazer os exames e ela tinha tido diversos AVCs. Então, a partir daí, ela não acordaria mais. Ela teria uma vida não consciente. Então, a gente teve que, naquele momento, fazer a opção. Se iria lutar até o fim para salvá-la e com todas as consequências de uma medicação forte, de terversão, se eu reparasse hemodiálise, todos os recursos da medicina, ou se a gente iria deixar a vida acontecer, dando suporte, eles chamam de medida de conforto, se seriam essas medidas que a gente iria tomar. E a gente já, na mesma hora, preferiu esse caminho de, não, vamos deixá-la em paz, confortável, já que o diagnóstico é de não melhora do quadro, vamos deixá-la. Uma decisão super difícil, super nova e, num momento, extremo de dor. E aí começou, né, o processo que deveria durar poucos dias e que não era a hora. Ela foi ficando, foi vencendo cada barreira. E o que era para ser poucos dias já tem oito meses. Tudo bem? Bem? Tinha pequenininha. A gente está aqui, né? Passou um pouco. Eu fiquei sabendo, de uma maneira mais inusitada, eu fui com ela numa consulta, teoricamente de rotina, com um ginecologista, que já tinha consciência do que estava acontecendo, eu ainda não tinha. Então, eu estava conversando com ele sobre a situação dela, e ele virou e falou, nossa, ela até está muito bem para quem está com câncer em estágio avançado. E à medida que minha mãe foi piorando, foi saindo do nosso controle, foi fugindo das nossas mãos. E aí foi o que ensinou a gente a confortar minha mãe, foi o que ensinou a gente a olhar para minha mãe, foi o que ensinou a gente a cuidar para ela ir bem, e não para melhorar. Mas precisando sempre dar o melhor para ela. A pessoa, quando ela está indo, ela vai deixando de ser prioridade. Não, gente, vocês vão ficar. Cuidem da vida de vocês, me deixem. Deixe que minha hora está chegando. Eu vou embora. Cuidem de vocês. Só que não. Com o cuidado paliativo, ela ainda é prioridade. Você faz ela enxergar que não. até o último instante, a gente vai olhar para você e a gente vai cuidar de você. Em qualquer momento da doença, é possível fazer. Um exemplo que torna fácil as pessoas compreenderem é o câncer, por exemplo. O câncer é uma doença que quando você recebe o diagnóstico dela, a tua vida toda muda. Primeiro porque, às vezes, até em função do tratamento, o teu corpo vai mudar e o teu corpo pode ser mutilado, inclusive, em função da doença. E você pode sofrer com vários sintomas. Com dor, com falta de ar, com muitas coisas. Depois, do ponto de vista emocional, a tua vida muda. Eu sou sob ameaça de vida. Eu não sei quanto tempo mais eu vou viver. Por exemplo, agora que eu me aposentei, que eu posso ser feliz, eu tenho uma doença grave. Isso tudo precisa ser visto. O cuidado paliativo, ele não deve ser adicionado ao paciente, à sua família, num contexto de terminalidade, ou num contexto em que não haja mais alguma terapêutica modificadora de doença, algum tratamento para a doença em si. Isso deve ser iniciado já desde o diagnóstico. As pessoas olham muito que o câncer, ele te dá prazo de validade. Mas nesse prazo de validade, dá pra você pedir perdão tantas vezes, dá pra você se desculpar por tanta coisa, dá pra você fazer tanta coisa ser diferente pra aquela pessoa, dá pra você enxergar tantos acertos e repetir esses acertos. Dá pra você viver uma nova vida, dá pra você manter a vida que você tem, dá pra você consertar tudo, dá pra você melhorar tudo. Muitas vezes profissionais de saúde têm uma postura de falar ah, é isso, faz parte. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer pela doença, não tem o que fazer pelo tratamento, mas pela pessoa tem muito a ser feito. Então tem uma forma errada de se olhar pra isso. E quando a equipe da Dora entrou e olhou pra pessoa e falou não, isso aqui a gente vai mudar. foi uma mudança de medicação simples. E isso mudou completamente. É como tirou a dor com a mão. E daí sim, ele podia, a gente começou daí a abordar todas as outras questões. Medos, angústias, desejos, conversas sobre o que ele queria. Por exemplo, uma pessoa que está no final da vida com câncer de pulmão e que tem uma crise muito grande de falta de ar. medicação simples, uso de uma dose baixa, por exemplo, de mofina, que é um medicamento extremamente eficiente na falta de ar, pode transformar aquele quadro num quadro de serenidade. O paciente fica bem. Bem, conversando, acordado, lúcido, com a sua medicação. Se eu não souber fazer isso, eu corro o risco de sedar pesadamente esse doente e botar, por exemplo, ele numa ventilação artificial. E aí acabou a vida. Então, às vezes, o exagero terapêutico é mais maléfico, acaba abreviando a vida mais do que a delicadeza de uma atenção proporcional, mas com um conhecimento muito pleno daquilo que você está usando. Nós temos ainda muito preconceito com relação à morte. Existe pressão da família, existe a pressão religiosa, ainda existe o conceito equivocado de alguém pensar que isso aí é uma forma de eutanásia, entendeu? Que absolutamente não é. Não é uma forma de antecipação da morte, como também não é uma forma de um ensantecimento do processo de morrer. Tá certo? É uma forma de você fazer com que a pessoa tenha um final de vida natural e digno e sem sofrimento. Esse que é o mais importante de todos. E os próprios médicos, inclusive, eles têm muito medo de se relacionar com a morte, que os pacientes morram perante eles. Você prefere que os pacientes sejam colocados no CTI para dar aquela falsa impressão de que se tentou fazer tudo, né? Eu passei por isso pessoalmente, há muito pouco tempo atrás. Às vezes não é fácil você decidir que aquela pessoa vai ser colocada em cuidados paliativos. Às vezes o paciente consegue trazer essa voz do sofrimento na primeira. Às vezes na primeira avaliação, no primeiro encontro. Às vezes não, a gente precisa de um vínculo maior. Mas geralmente, a minha percepção é que o que os pacientes todos trazem é que eles se sentem muito acolhidos. e esse acolhimento tem um papel essencial. Às vezes a gente esquece e acha que o cuidado simplesmente se resume a medicamentos, procedimentos, que claro, são muito importantes, mas eles sempre devem estar aliados, aliados com o tratamento humanizado desse paciente. A Constituição, no artigo 5º, quando menciona a inviolabilidade do direito à vida, muitas pessoas entendem que essa inviolabilidade seria uma impossibilidade de disposição, ou seja, uma indisponibilidade ou uma irrenunciabilidade. A meu ver, essa interpretação é equivocada. A Constituição não menciona que a pessoa tem o dever de viver ou tem o dever de saúde. Ela tem o direito à saúde, tem o direito à vida. Dentre esses direitos disponíveis, em relação, por exemplo, à saúde, é possível que ele se negue a fazer um tratamento. Isso faz parte da própria autonomia da pessoa e desde que ele esteja consciente de quais são as consequências, esteja devidamente informado de quais são as consequências de se negar a um determinado tratamento, ele pode decidir livremente sobre isso porque a vida é dele e, na verdade, ele tem o direito de dizer o que ele pretende e o que ele não pretende fazer com ela e, portanto, ele também tem o direito de dizer esse tratamento para mim é degradante, esse tratamento para mim é desumano, esse tratamento para mim é indigno e, portanto, ele pode negar esse tratamento. Da mesma forma que ele pode exigir que um determinado tratamento seja feito para que garanta essa dignidade, para que garanta essa concepção de vida que ele tem e, portanto, nesse sentido que eu digo que é possível se falar na possibilidade de exigência do poder público fornecer os cuidados paliativos. A mamãe tinha 80 anos quando a gente descobriu esse linfoma e aí a gente viveu aquela história comum a tantas pessoas, né? Começar químio, lidar com os efeitos colaterais até que chegou o momento que a químio já não pôde mais ser feita. E aí que entrou a importância dos cuidados paliativos que fizeram toda a diferença, né? Para a gente é fundamental num momento tão dramático que a família está perdida, muitas vezes desesperada, porque você imagina, minha mãe disse eu não quero ser internada, eu não quero ser entubada, mas para você sustentar esse desejo não é fácil, porque quando a barra começa a pesar a família se desestrutura. Então é nessa hora que você ter esse apoio para dizer olha, nós vamos atender o desejo dela. Quando a gente adoece, adoece toda a rede que está ao nosso redor e para a gente cuidar de alguém de uma forma integral, a gente também precisa abrir o nosso cuidado para toda essa rede que envolve. Então, às vezes, num acompanhamento, numa consulta com o paciente, a gente vai perceber que há uma demanda maior por parte do paciente. Às vezes, a gente vai perceber que há uma demanda maior por parte de algum familiar em sofrimento. E a família é fundamental. A gente não faz cuidados paliativos eficazmente sem a participação da família. Nesse contexto paciente, família e pensando que a gente faz em todas as dimensões. ganha o paciente, ganha o familiar, ganha o profissional de saúde e ganha o sistema de saúde como um todo. E acho que o maior ganho disso tudo é um amadurecimento social muito importante. Tornar a nossa sociedade de uma maneira mais compassiva e também mais eficaz. Ainda não existe a especialização em cuidados paliativos. Existem os cursos, mas como título ainda a gente não existe. Estamos querendo regulamentar isso, mas a ideia é que a gente exista pelo menos uma disciplina de cuidados paliativos em todas as graduações de enfermagem. Na verdade, nós queríamos que existissem todas as graduações dos profissionais da saúde. Tem que haver um trabalho dentro da academia onde se formam os médicos no sentido de preparar profissionais já com uma visão, com uma filosofia, com um conhecimento, com um conceito humanístico de como deve ser feita a prática médica no sentido de adequá-los a uma assistência específica de uma área tão importante que é tão importante quanto nascer. Morrer é uma fase da vida de extrema importância. Então tem que ter uma formação qualificada tem que ter um conhecimento muito amplo do ser humano tem que ter um conhecimento muito amplo da própria medicina. Nunca tinha ouvido falar nisso e depois pesquisando a gente descobre que no exterior isso já existe principalmente em alguns países é mais desenvolvido mas foi uma surpresa descobrir aqui em Brasília uma profissional tão competente uma equipe tão comprometida Eu acho que o primeiro ponto é a divulgação de que isso existe e de que isso é um direito dos pacientes então no momento em que as pessoas passam a ter consciência de que elas têm direito a um determinado tratamento que nesse caso a gente está falando elas têm direito aos cuidados paliativos isso provavelmente vai forçar no bom sentido que as pessoas discutam esse tema e eventualmente isso passe a ser implantado de forma mais intensa de forma mais efetiva pelos mais diversos países O nosso maior desafio é que não existe hoje uma política pública de cuidado paliativo O que existem são iniciativas isoladas são algumas pessoas que elas geralmente com o apoio de alguns gestores visionários elas conseguem fazer o cuidado paliativo ali naquele lugar mas não existe a política que norteia tudo isso e o problema disso além do problema vamos dizer ético da questão quando eu digo ético eu estou pensando no paciente que está às vezes sofrendo e não tem esse cuidado para o seu sofrimento o problema também é econômico porque o que se vê hoje e isso tem dados muito fortes mostrando isso é que primeiro o custo da assistência na saúde ele é concentrado no final da vida e mais ainda esse custo concentrado no final da vida ele é muitas vezes caro e entendido como ruim pelo próprio paciente e pela própria família ou seja se gasta muito com muito sofrimento e um sofrimento que não está ninguém está feliz com essa história o que tem de evidência isso é evidência científica são 43 estudos randomizados em medicina um número muito forte mostrando que uma estratégia de cuidar paliativo ela tem a capacidade de melhorar a qualidade da assistência na saúde então as pessoas melhoram a qualidade de vida e reduz custo seria um grande ganho para a sociedade inteira se a gente começasse a pensar mais sobre esse momento se a gente começasse a pensar mais sobre a morte e para os profissionais de saúde pensar em trabalhar nessa área não pensar só apenas na cura porque para a gente é um momento de muito aprendizado a gente aprende muita coisa com os pacientes quando eles estão nesses momentos você não entende de início inconscientemente você não consegue entender que você cuida de alguém para a pessoa ficar confortável para falecer você vai vendo que é paliativo mesmo à medida que você vai cuidando da pessoa e você vai vendo que as suas expectativas em relação à melhora é cada vez menor nossa hoje a minha esperança a minha expectativa é que minha mãe coma mais mas depois passa a ser que minha mãe coma e depois passa a ser que minha mãe passe mais tempo acordada que minha mãe simplesmente abre o olho eu só cuidei para ela ficar melhor ela me confortar exatamente uma semana antes dele falecer ele queria deixar clara a experiência dele para as pessoas a respeito da experiência dele com cuidados paliativos ele queria realmente que o maior número de pessoas tivesse acesso a cuidados paliativos e a gente gravou vários depoimentos dele ele já bem debilitado mas ele contando sobre a experiência o quanto que cuidados paliativos foi importante para a vida dele essencial e necessário o quanto todo mundo fala o importante não é ter câncer não é ter câncer é ter câncer e descobrir no início tão valioso quanto isso é descobrir já que tem câncer ou outra doença grave e dolorosa e sofrível é descobrir que você tem como viver com ela mas com qualidade a qualidade aí vem a qualidade vem a aproximação com a equipe de qualidade se ele tivesse tido uma abordagem de cuidados paliativos desde o início do processo ele teria vivido com muito mais conforto e provavelmente ele teria vivido mais não estou falando aqui que ele estaria vivo ou que ele não morreria e que ele seria curado não estou dizendo isso mas ele viveria mais porque com conforto com a dor bem gerenciada ele dormiria melhor ele comeria melhor ele falaria sobre as angústias ele falaria sobre os sonhos ele focaria no propósito dele cuidados paliativos cuidados paliativos não traz a cura física mas traz outras curas são curas espirituais as curas não são só físicas e as doenças elas vêm muitas vezes para nos ensinar isso que nós somos finitos e que a gente tem que viver um dia de cada vez e aproveitar cada dia intensamente porque a vida passa e a morte faz parte dela com os homenários com os homenários Obrigado.